Fala pessoal, estamos aqui hoje, andando de cavalo hoje, ó Fazendo a filmagem ali, opa Aí ó, aqui estamos dominando o bicho aqui Vamos lá, ó o cavalinho Estamos na roça pessoal, estamos andando de cavalo Vamos ver se eu sei andar de cavalo E aí que está me dominando aqui, ó Estamos aonde que nós estamos? Na roça Aí galera, estamos andando até de cavalo hoje Galera, para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e dá aquele like Estamos na roça hoje, andando de cavalo Galera, esse aqui é o canal TV Cultura e Turismo, para você que não conhece os canais, vale a pena conhecer Cavalo, opa Vamos para lá E aqui a gente vai para onde o cavalo Para onde o cavalo nos levar, a gente está indo pessoal Aí, você nunca andou de cavalo não? Essa que é a sensação de andar no cavalo Vira para lá Só aqui no canal TV Cultura e Turismo, você anda de cavalo Olha lá, cavalinho A sensação de andar no cavalo Aí, vai para lá Galera, esse aqui é o canal TV Cultura e Turismo Se vocês se identificam com o nosso canal aí Maurício, Maurício, nossos vídeos são assim na roça Assim, ó Vai para lá, vai para lá Isso, quer que você vai para lá Só que ele não está querendo para lá, pessoal Então vamos virar para lá de lá, então Vamos lá Aí, pessoal A sensação de andar no cavalo Se você não é inscrito no nosso canal, galera Se quiser, se dá aquele like Compartilhe nossos vídeos O irmãozinho está querendo para lá Mas não quer que você vá para lá Não quer que você vá para lá Esse aqui é o canal TV Cultura e Turismo E pra você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se e dá aquele like Hoje nós fizemos um passeio de cavalo Bem pessoal, vou finalizando por aqui E até o próximo vídeo Aquele abraço galera Não esqueça de inscrever no nosso canal E apertar o sininho de notificações Até o próximo vídeo, valeu